Estou passando aqui para trazer uma novidade para você que tem um rancho, que tem um barzinho, um restaurante, um peste-parde, que fica ali as margens dos rios São Moura, São Francisco e próximo aos encontros dos rios Rio I com Rio São Francisco e Rio Araras com Rio São Francisco. Nós estamos criando aqui no município de Rio I a rota de pesca esportiva dos rios São Moura e São Francisco. E nesse momento nós abrimos um edital de credenciamento para os segmentos do rio Rio de Pesca em geral. Então você que tem alguma propriedade ali às margens do rio São Francisco, a nossa rota de pesca, que começa ali da corredeira do Salto, do rio São Moura, desce até o encontro do São Moura com São Francisco, passando pela ponte do São Leão, o encontro do rio Ajunta com São Francisco, o rio Piuí com São Francisco, que ele será ali próximo ao encontro do rio Araras com o rio São Francisco, no conhecido Porto Mariquita, ali perto da região do Aguão de Martins. Então toda essa extensão do São Moura até o Porto Mariquita, nós fizemos o mapeamento, que é uma região que é navegável a barco e esse vai ser o roteiro do nosso turismo de pesca esportiva. Então você que tem um rancho, que queira alugar esse rancho para turista, que tem um barzinho, que tem um restaurante, que tem um peste-pare, que fica nas proximidades do rio e queira receber turistas, faça com a gente o cadastro. Participe desse jornalismo público, é um edital de convenciamento gratuito que você vai procurar aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, tanto na Casa da Cultura, na Praça do Provinho de Queiroz, quanto aqui no Departamento de Turismo, aqui no CART, aqui no prédio do Antigo Sindicato, aqui também, entre a Praça do Provinho de Queiroz e o Arco Rodrigues da Costa. Procurem a gente e para vocês se interarem desse edital e arrumarem toda a documentação necessária para que vocês possam participar. participando, trazendo toda a documentação necessária, o seu empreendimento vai ser divulgado nas redes sociais, nos canais de divulgação da Secretaria de Cultura e Turismo do município e vamos então fomentar para que turistas venham para a nossa região, venham conhecer o Rio São Francisco e principalmente o seu rancho, o seu marzinho, o seu serviço que você presta para o turista ali, as margens do Rio, esse serviço seu vai ser divulgado e fomentado e aí vocês vão fazer parte aí do nosso Circuito de Pesca Esportiva. No site da Prefeitura vocês encontram o edital de prevenciamento também, www.prefeitura.com.br ou aqui no Departamento de Turismo ou na Casa da Cultura. Procure a gente, o edital está aberto até o dia 20 de março. Dúvidas, nós estamos à disposição e contamos com vocês para fazerem esse cadastro para que a gente então possa inaugurar e abrir com chave de ouro essa roda de peste esportiva.